A criminalização em dirigir sob influência de álcool tem sido um tema recorrente nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a jurisprudência do Tribunal, a Lei 12.760 de 2012, que alterou a redação do artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito, não anula o crime. Apenas traz novos meios de prova para a comprovação do delito. Áureo foi vítima da combinação álcool e volante. Ele voltava de uma festa depois de ter ingerido bebida alcoólica quando dormiu e bateu o carro. O bancário entrou em coma e, por causa do acidente, ficou com sequelas. Eu tive uma lesão no tronco do plexo braquial direito, então eu não tinha um movimento do braço, eu não levantava o ombro, eu não fazia um monte de coisa. E eu tive a lesão no primeiro neurônio motor do ciático da perna esquerda. Decorrente a isso, eu fiquei com monoparesia. Hoje em dia, eu não consigo correr, eu não consigo pular. Tem algumas coisas que eu não consigo realizar. Sou, dentro da legislação brasileira, considerado deficiente físico. As sequelas podem ter reversão parcial ou completa. Você pode reverter completamente, mas muitas vezes você tem uma reversão parcial. Você melhora, mas você não consegue que a pessoa volte ao que era antes, por exemplo. Vai ter sempre alguma deficiência. A lei 12.760 de 2012, conhecida como lei seca, endureceu as regras para quem é flagrado dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. O artigo 306 considera crime a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar. Além de penalizar, ela possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras provas sejam consideradas contra o motorista. O Brasil está entre os 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero para o consumo de bebida alcoólica por motorista. Além de deixar sequelas e muitas vezes causar a morte, dirigir sob o efeito de álcool tem gerado muitas ações judiciais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, negou a cobertura de seguro para um motorista que causou o acidente dirigindo embriagado. A pólice seria paga para terceiros. O homem ultrapassou o sinal vermelho, invadiu a contramão e atingiu um motociclista que morreu no hospital. Os ministros entenderam que dirigir sob efeito de álcool é um dos motivos que pode tirar da seguradora a responsabilidade de pagar a pólice. Em outro caso que chegou ao tribunal, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de um empresário que queria que fosse anulada a prisão preventiva por ter causado a morte de duas pessoas e ter ferido outras quatro. Segundo a magistrada, ficou provado que um empresário fugiu do local sem prestar assistência às vítimas assim que bateu o carro em alta velocidade em outros dois veículos que estavam parados no semáforo. O que eu busco hoje é ser uma pessoa mais consciente, passar essa realidade para todo mundo que está ao meu alcance. Eu critico muito se algum amigo meu bebe e dirige.